Agora o... ...diz um turno só... São Francisco tem a cesta básica mais barata, né? Super legal! São Francisco! Vem comprar no São Francisco! Vem comprar no São Francisco! Como do Praça, 1.895! Vem comprar no São Francisco! Extrato Espagueto, 2.95! Vem comprar no São Francisco! Arroz, teca, 1.590! Vem comprar no São Francisco! E o São Francisco tem a cesta básica mais barata, né? Vem comprar no São Francisco! Esta lado a lado na chuva!